Voltei mais uma vez com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, meu Deus! Gente, eu tô aproveitando pra gravar que eu tô tendo tempo, então ignore se eu tiver com a mesma roupa, porque nem trocar, eu fui trocar. Mas é a continuação do vídeo que eu mostrei pra vocês de comprinhas de cosméticos, de beleza, de Avon, de Natura. Então é continuação. E o vídeo de hoje são comprinhas do Xing Ling. Quem não gosta de comprar em Xing Ling e levanta a mão? Acho que ninguém, né? Porque todo mundo gosta de comprar. Porque eu, gente, quando eu entro naquelas lojinhas, eu fico louca, eu quero comprar. Se me der mil reais, eu gasto tudo nos mil reais. É muita coisinha diferente, que você olha e fala, poxa, que bacana, né? E eu fui hoje, comprei, eu gastei 35 reais. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Cada coisa mais fofa, uma mais linda que a outra. E eu comprei, tipo assim, eu peguei tudo, né? Eu não tava com muito dinheiro. Peguei todas as coisas, eu falei, moço, vê quanto que dá isso aí. Porque eu catei tudo que tinha aqui, quase. E deu certinho o que eu tinha na carteira. Então deu 35 reais. E eu vou mostrar pra vocês, um por um. E garanto que vocês também vão gostar. E deu essa sacolinha aqui de coisa. Então, bora lá. Ó, primeiro, eu comprei essa bolsinha aqui. Que às vezes eu quero levar maquiagem, sabe? Assim, pincel, alguma coisa. Eu já tinha uma, só que aqui, tá vendo? Ela é o zíper assim. Aí, quando abriu, aqui já tinha rasgado. A minha, ela é de oncinha, marrom. Só que ela é marrom. Aí eu vi essa de oncinha, era a única animal print que tinha. E eu sou apaixonada, né? Quem assiste meus vídeos sabe que eu sou apaixonada por animal print. Pode ser zebrinha, pode ser cobra, pode ser onça. Eu adoro. E essa aqui era a última que tinha, era a única. Então eu comprei. E ela é assim dentro. Ela é um material, tipo, é... Como se fosse meio que couro sintético. Tem os que são um tecido mais fraquinho. Eu falei, não vou comprar dessa porque vai rasgar. Então eu comprei essa. Fofinha. Assim, ó. Eu adorei, gente. O material dela também não é fácil de sujar. Porque às vezes eu quero levar pincel. E aqui já cabe o pincel que leva maior. Produtos de maquiagem. Não quero levar todos, quero levar alguns. Então eu levo dentro dessa bolsinha. A outra tinha, eu super usava. Nossa, demais. Onde eu ia, eu levava ela. E custou... Vamos ver se dá pra ver. R$2,50, gente. Super baratinho. R$2,50. O próximo é de cabelo. Quem conhece? Quem não conhecer, gente. Olha. Sinto muito. Esse daqui é aquele araminho que coloca no cabelo aqui, sabe? Que fica enfiado. Eu nunca vou colocar, senão vai bagunçar mais ainda o meu cabelo do que já tá bagunçado. Então você coloca aqui no cabelo e empurra. Então ele fica como se fosse uma tiarinha. Aí, acho que todo mundo já viu, né, gente? Então eu comprei. Tinha rosa, tinha azul, tinha verde. Mas eu peguei esse aqui que é mais neutro. Pra não ficar uma coisa muito chamativa. Pra ficar mais discreto. E eu paguei quanto? Acho que R$1,00 tava. R$1,00 eu paguei nele. Baratinho. E eu fiquei doidinha na hora que eu peguei. Porque eu tinha um. Eu usava bastante. Só que eu perdi faz muito tempo que eu não tenho. Então eu comprei. R$1,00. O próximo é de cabelo também. Eu achei super interessante isso daqui, gente. Olha. Ele é como se fosse um rabinho de cabelo. Peraí, não sei o que eu tô tocando. Não, já saí já. Tô em casa gravando vídeo. Olha, eu achei super legal esse daqui, ó. Não sei se vai focar a câmera. Ele é tipo um rabinho de cavalo. Tipo, é pra prender o cabelo. Eu sei que é pra prender. Então você vai fazer o rabo junto ao cabelo. E colocar ele assim e enganchar. Enganchar, assim que fala. E prender. Então ele fica assim, gente. Eu achei super legal. Eu achei muito interessante. Diferente. Falei, vou comprar. E paguei, acho que R$0,75. Muito legal. Olha aqui o detalhe dele. Tá vendo? Tô cheio de pedrinha. Paguei R$0,75. Baratinho, né? Esse outro aqui é de cabelo também. E é muito fofo. Olha que lindo. É um lacinho com... É um lacinho com um lacinho, né? E eu achei super lindo, gente. Pra prender o cabelo. Vamos fazer um teste aqui. Ó. No caso, se você for prender o cabelo, vai ficar assim, né? Olha que lindo. Só que aí, pra fazer o rabo de cavalo com ele. Então eu achei super lindo. Também paguei R$1,00. Acho que foi isso, mais ou menos. R$1,00. E eu achei super fofo. Tinha várias cores, vários modelos. Mas eu peguei só um. Mas eu vou voltar a pegar mais. Comprei também, gente. Essa pulseirinha que eu achei mega fofa. Vamos abrir aqui pra ver como que é. Parece ser três. Mas ela é só uma, tá vendo? Ó, ela é uma grandona. E tem vários... Vários enfeites, tá vendo? Ó. Então ela fica assim. Ó. E eu achei super linda. Eu vou usar muito. Só que aqui eu tenho que regular, né? Mas ela vai ficar assim, ó. Eu achei super fofa. Lindo, adorei. Tinha várias cores, vários modelos. Eu fiquei louca a hora que eu entrei. A hora que eu entrei não. A hora que eu vi, né? Eu fiquei louca. Falei, caramba, agora eu levo azul, levo preto, levo qual? Fiquei louca, louca, louca. E eu vou querer comprar mais. Porque eu achei super linda. E essa aqui, ela não tem perigo de perder... De enferrujar, de perder a cor. Porque ela fica em contato com a pele. Fica essa parte aqui, que é mais... Como se fosse um... Um cadarço, alguma coisa assim. Um cinto. E eu paguei... 4,99. Comprei também de pulseirinha. Essa pulseirinha aqui. Que é a famosa pulseirinha de estradas, né? Todo mundo tem. Um já teve. E essa daqui. Eu comprei dourada. Dourada. Porque eu gosto mais de... De... Acessório dourado. Prato eu tenho um ou outro. Então eu comprei esse daqui. Foi... 2,99. Baratinho também. Comprei também de cabelo. A famosa rosquinha. Vou fazer o coque rosquinha. Fazer o coque rosquinha, ó. Comprei ela. Eu fazia com meia das vezes que eu fiz. Mas isso aqui facilita mais. Então tinha todas as cores. Tinha preto, marrom, branco. Eu peguei essa aqui mais puxada pra tom do meu cabelo. Pro tom do meu cabelo. Fica mais... Tá vendo? Aqui assim, ó. Quando eu colocar, fica mais... Mais neutro. Então eu comprei. A hora que eu vi, eu já peguei. E eu paguei 2,99. Super baratinho também. Comprei também, gente. O delineador em gel da Jasmine. Eu achei por 6 reais. E eu tenho produtos da Jasmine que são ótimos. E quando eu vi, eu falei. Caraca. Porque quem compra delineador, sabe? Que o delineador em gel é bem caro. Pusca em torno de, o quê? 20, 30 reais. É muito caro. Então eu achei o da Jasmine. Eu falei. Nossa, que tudo. Ele é assim, ó. É igual aos outros mesmo. E eu queria um assim. Não queria aquele de... Que vem no suportinho da Vult. Ele vem no suportinho. Ele não é assim nesse modelo. Então quando eu vi, eu falei. Caraca, é agora. Peguei já 6 reais, gente. Pra vocês dizerem que eu tô mentindo. Mas eu paguei 6 reais nele. E eu tô doida pra testar. Deve ser bem pigmentado. E adorei. Essa aqui foi a melhor de todas. Outra coisa que eu comprei também foi uma touca. Essa touca aqui. Porque às vezes eu coloco alguma coisa no cabelo. E eu quero dormir. E não dá pra me dormir. Cabelo amarrado. Então esse aqui ele vai segurar bem. Vai segurar bem. E eu paguei 1,99. É como se fosse uma touca de rendinha. Tá vendo? Tipo aquelas de cozinheira, sabe? Ó. Tipo de cozinheira. Vamos ver se vai caber todo o meu cabelo aqui dentro, né? Mas... Então eu comprei também. Peguei também. Tava barato, né gente? Outra coisa. Se a gente não for usar, porque é 2 reais. Imagina. Mas eu vou usar sim com certeza. Então deixa eu guardar ela aqui de novo. Outra coisa que eu comprei também, gente. Foi essas bolinhas aqui. Que eu tô querendo fazer um DIY. De personalização de capinha de celular. Porque o meu eu comprei um outro. E a que eu tinha ela é bem básica. Que é daquelas lisas. Então eu quero colocar pra ficar bem lindo. E eu paguei só 2 reais. Quer dizer, 1 real em cada uma, né? E ela é assim, ó. De bolinha. Tá vendo? Muito lindo. Tinha várias cores. Muitas cores. Eu fiquei doida. Mas eu falei, eu vou comprar essa aqui pra fazer o teste. Se der certo, eu compro outras capinhas mais neutras. E personalizo também. E lógico que eu vou fazer o DIY pra vocês, né gente? Claro. Outra coisa que eu comprei também que eu vou utilizar muito, muito, muito. Não somente aqui em casa. Por causa da aluna, da princesa, né? Mas também na faculdade, é esse termômetro com visorzinho. Termômetro digital. Eu paguei 3,99. Custa aí em torno de 6, 7 reais. Então valeu super a pena. A hora que eu vi, eu falei, não, vou levar agora. Então eu paguei 4 reais, gente. Já testei. Tá funcionando certinho. E ela já vem no suportinho assim, ó. Vem de plástico. Então valeu super a pena. 4 reais em lugares que é 12 reais, 7. Varia muito. Mas eu já vi lugares que são 7 e lugares que são 12. Então eu paguei 4 reais. Muito bom. Super a pena. Outra coisa que eu comprei também foi essa escovinha que vem com espelho. Por 2,50. Eu tava querendo uma escovinha pra levar na bolsa. Porque como eu ando de moto, meu cabelo bagunça demais. Então eu comprei essa daqui. Essa escovinha. Ela até que segura bem. É bem firmezinha. E vem com esse espelhinho aqui. E eu achei super fofo. E vai me ajudar muito. Eu vou usar demais, certeza. E ela é assim. Pequenininha também. E foi só 2,50, gente. Bom, meus amores. E o último pra finalizar. Esse cortador de unha. Olha que graça. Ai, que fofo, gente. A hora que eu vi. Eu tenho um monte de cortador de unha. Mas a hora que eu vi esse, eu falei. Ai, eu tenho que levar. Tinha de vários. Tinha macaquinho. Tinha cachorro. E só foi 1,99. Muito baratinho, né? Então a hora que eu vi, eu falei. Ai, eu quero. Muito fofo. Eu adorei. Não sei se eu vou usar, se eu vou deixar de enfeite. Mas eu vou usar sim. Amei. Adorei. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. São comprinhas em Xing Ling. Aquelas lojinhas de coreano que você acha em qualquer lugar. E são super baratinhos. Nesse tudo isso que eu mostrei pra vocês. Eu gastei 35 reais. Muito baratinho. Tudo coisa de 1,99, 2 reais. Se gostou, clica em gostei. Não te custa nada. E me ajuda muito, 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 muito. Se inscreve no canal pra receber os vídeos. Se você está aqui pela primeira vez. Se inscreve com esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa seu joinha. Deixa um comentário também. Que eu fico muito feliz quando vocês comentam. E é isso, meus amores. Um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima. E me sigam nas redes sociais. Tchau.